Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo muito especial porque eu não achei que eu ia gravar esse vídeo aqui tão cedo pra vocês, mas a gente planejou, se organizou e a gente vai viajar de novo. Então o que eu vou fazer? Vou arrumar minha mala aqui com vocês, vamos fazer um vlogão aí dessa viagem. A gente vai viajar a trabalho, então a gente tá indo pra São Paulo pra gravar alguns conteúdos pra vocês e a gente também vai pra Orlando, sim! A gente tava morrendo de saudade de viajar pros Estados Unidos e a gente também vai pra lá focado em gravar vídeos pro canal. Essa é a nossa meta aí dessa viagem, a gente vai ficar 10 dias fora. Eu quero levar essa malinha aqui só. Será que vai caber minhas coisas do José aqui dentro? Eu queria sim fazer uma mala muito compacta, sabe? Porque é muito ruim ter que ficar andando com mala pra lá e pra cá. Essa malinha aqui é legal que ela tem umas rodinhas e ela é uma mala que cabe no bagageiro do avião. Porque eu não queria despachar a bagagem também porque vai sair muito caro. Então eu queria levar só essa malinha aqui, vamos ver se vai dar certo. Vou separar aqui as roupas que eu vou levar junto com vocês. Já tava olhando a previsão do tempo, inclusive, e a gente não tá com muita sorte. Porque, ó, nos dias que a gente vai tá lá, ó, só chuva. Tá dando pra ver aí? Mas, pelo menos, não vai tá frio, né? Máxima aí de 33 e mínima de 25, então não vai tá frio, mas vai tá chovendo bastante. Baseado nisso, antes de montar a mala, sempre bom olhar a temperatura. Vamos começar, então, a montar a nossa mala de viagens! E vocês estão animados, gente? Vocês vão acompanhar tudo! A gente vai filmar tudo pra vocês aqui no canal. Então deixem sugestões dos vídeos que vocês querem que a gente grave lá, que a gente vai gravar com o maior carinho pra trazer esse conteúdo diferente aqui pra vocês. Então, bora lá! Tá, vamos ver o que que eu vou levar. Eu vou levar umas roupas bem confortáveis, assim, porque como é parque de diversões, eu não quero ter que ficar me preocupando de tá de saia ou, sei lá, tá com roupa desconfortável. Então eu vou levar esse shortinho aqui, ó, que é basicamente esse aqui, eu acho que esse aqui jeans que eu tô, eu também vou levar. Essa blusinha aqui que eu tô no corpo também eu vou levar. Essa blusinha aqui é lá do site da Insider, eu vou deixar o link aqui na descrição que eu tenho cupom de desconto pra vocês, que é BOK12, pra vocês ganharem desconto em todo o site. Esse modelinho aqui é o Perfect Top. Por que que ele é perfeito? Porque ele é anti-suor, ele é anti-odor, e ele fica assim, ó, certinho, justinho no corpo, que dá pra você usar só ele, ou dá pra você usar ele como uma substituição de um sutiã e colocar outra blusa por cima, que ele fica maravilhoso. Ele vem com um bojinho, mas eu já tirei porque eu gosto de usar sem bojo, mas ele é zero transparente, porque ele tem uma dupla camada de tecido, aqui, ó, por dentro, que não deixa mostrar nada aqui nessa parte de cima do peito. E ele, gente, é muito confortável, tipo um tecidinho muito gostoso mesmo, uma segunda pele, bem delicioso. Tem no site, tá? Tem o meu cupom de desconto, que é BOK12. E tem também as camisetas da Insider, ó. Essas camisetinhas da Insider que você não precisa passar. Assim como o top, sai da máquina de lavar direto pro corpo, ele desamassa no corpo mesmo, não precisa passar. As camisetinhas também. Então, é ótimo pra levar em mala de viagem, né? Que a gente não quer ficar passando roupa quando vai viajar. Então, eu vou levar esse topzinho aqui, vou levar essa camisetinha aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês ela por cima do top, como fica legal também de usar só o topzinho e usar o top como sutiã. Coloca a camisetinha por cima, você não precisa usar a sutiã. Você já se sente firme, segura. O topzinho, o perfect top, segura bastante o peito. E você coloca qualquer camisetinha por cima, ó, e nem aparece. Não marca nada, fica muito legal. Então, eu vou levar esse combinho aqui. Essas duas peças, esse shortinho, essa camiseta preta. Vou levar umas peças bem versáteis, assim, pra eu usar lá, sabe? Mesmo fazendo calor ali, que a gente viu a temperatura, mesmo assim eu vou levar um moletom, porque, né, vai chover, vai que esfria um pouquinho. Um moletomzinho desse aqui já supra as minhas necessidades. E esse moletom aqui me lembra disso, porque da primeira vez que eu fui lá pros Estados Unidos, eu não levei roupa de frio e eu tive que comprar esse moletom. Então, agora não vai acontecer de novo. Tá, um moletom, uns shorts. Nossa, não tava querendo levar saia nenhuma. Ah, sabe o que eu vou levar? Meu look, né? O que já tá saindo andando. Esse shortinho aqui, ó, molinho, com a camisa rosa combinando. Meu lookinho. Bom, terminei de pegar aqui as peças. Eu escolhi mais ou menos aí como que vai ser os looks. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Peguei essa sainha de couro, porque a gente vai pra Orlando e pra São Paulo, né? Esse aqui eu acho que combina bastante com São Paulo. Lá em São Paulo vai tá friozinho, ó. Daí eu vou levar essa blusinha aqui pra usar junto, que ela tem esse detalhezinho na manga. É manga longa. Vai combinar bem com a saia. Aí, tô levando uma jaqueta também. Mudei de ideia, não vou levar o moletom. Vou levar essa jaqueta aqui, que ela é mais versátil. O moletom fica muito casual. Esse aqui dá pra usar em qualquer ocasião. Se for um restaurantezinho mais chique, dá pra usar ela. Aí, tô levando uma calça jeans. Bem, lavagem bem tradicional. Não tem erro. Também vai com qualquer look desses aqui. Uma camisa. Camisa bem tradicional também, com listrinha branca e azul marinho. Vai com a calça jeans. Vai com uma outra calça preta que eu tô levando. Vai com um shortinho preto também. Aí, eu vou levar um conjuntinho de ginástica. Esse aqui também é da Insider, gente. Vocês também conseguem desconto com o meu cupom BOK12. É um conjuntinho muito bom de academia. Eu tenho dois. Eu vou levar um dele. Pra, né, se a gente for na academia, tem que ter um conjuntinho pra usar. Tanto em São Paulo, quanto lá em Orlando. A gente viaja, mas a gente nunca deixa de cuidar da saúde. Quando a gente chega num lugar, a gente vai atrás de uma academia pra poder fazer o nosso treino. Camisetinha da Insider com um shortinho preto. Mais um lookzinho. Aí, de look colorido, shortinho rosa com a camisa rosa. Mas que também dá pra desmembrar. Dá pra usar essa camisa com a calça jeans. Dá pra usar o shortinho rosa com a camisa azul. Dá pra desmembrar o conjuntinho. Aí, eu tô levando uma calça preta. Não tava levando nenhuma. Tô levando essa aqui, que é bem molinha. Inclusive, já pensando no avião. Porque ela é uma calça de alfaiataria, mas ela é muito molinha. Então, eu não gosto de viajar de calça jeans, porque eu acho que aperta muito as minhas pernas. Essa aqui é a que eu vou usar dentro do avião. E tô levando essa blusinha aqui, que também é da Insider. Pra usar também, pensando em dentro do avião. Ou também com a calça jeans. Dá pra eu inverter daí os looks. Acho que essas cores aqui que eu escolhi, conversam bem entre si. Então, dá pra eu trocar e otimizar os meus looks, né? Tô levando o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis looks. Mas a nossa viagem vai durar... Quinze dias. Quinze dias. Então, eu tenho que ficar fazendo troca. E lá também tem lavanderia. Então, se eu sujar alguma peça, eu posso colocar, lavar no hotel. Vou levar esse vestidinho aqui, que é um vestidinho de cetim, justinho. Caso a gente for sair em algum lugar. Aí, se tiver calor, eu uso só o vestidinho. E se tiver frio, eu coloco a jaqueta por cima. Ah, quantos looks eu falei que eu tava levando? Seis? Seis. Tenho esse aqui que eu tô usando também. Sete. Então, são sete looks. Aí, é um vestidinho de festa. E os outros lookinhos pra usar pra gravar em restaurante, pra usar nos parques também. Tudo bem confortável, shortinho bem larguinho. Aqui, eu peguei umas calcinhas também. E eu acho que é isso aí. Vamos ver se vai caber na mala. Então, vamos colocar as coisas aqui. Ver se cabe tudo. Nessa primeira parte, eu vou pôr as roupas. E ainda vai uns sapatinhos aqui, né? Aqui nesse cantinho, eu vou pôr as calcinhas. Esqueci de colocar um pijaminha. Eu não durmo sem pijama. Vou pegar um pijaminha aqui. Pijaminha de desenho, que vocês sabem que eu gosto. Esse aqui eu comprei, inclusive, lá na Disney. O shortinho é do Mickey. Mas nem é o mesmo conjunto. Mas combina, né? Mesma cor, ó. Eu acho que vai caber tudo, hein? E daí, jaqueta dessa grossura, é claro que não vai caber na mala. Daí eu levo ou na cintura, assim, ó. Truque pra não precisar enfiar a jaqueta na mala, ó. Amarra assim na cintura e boa. Ela vai comigo no look que eu vou viajar, ó. Amarradinha assim, então eu vou deixar ela fora. Aí, vamos separar umas makes, uns sapatos também pra gente colocar aqui. Vamos ver. Sapato é sempre um tema polêmico, não é mesmo? Sempre causa polêmica. Bom, de sapatos. Eu vou levar esses dois. Um eu vou no pé e o outro eu vou por dentro da mala. Então, eu acho que eu vou com o mocassinho no pé. E o tenizinho branco também, que eu vou enfiar aqui na mala. Que não tem erro, né? Vai com todas as peças que eu escolhi. Olha, as minhas roupas fecharam aqui só na parte de baixo. Agora eu vou arrumar as roupas do José também. Porque só eu que arrumo a mala dele. Podem julgar, não julgar, mas eu que arrumo as malas. Então, vamos lá. Só que ele tá com pouca cueca limpa, hein? Tem que colocar mais cueca bater lá pra ele. Não tem o suficiente. Tem uma cueca limpa. Vou colocar aqui, mas vou colocar mais roupa bater. O bom é que seca de hoje pra amanhã. A gente vai viajar amanhã. Então, não tem problema. Vou levar uma sunga, porque eu peguei um biquíni pra mim e uma sunga pra ele. Que a gente vai no parque aquático lá, né? Usar a nossa GoPro, que a gente comprou a GoPro. A gente tem que usar, né? Então, vamos fazer imagens aquáticas. Agora, pra ele ir nos parques, ele gosta de ir bem confortável, de short. Ele só gosta de ir de short. Roupa, eu vou levar esse moletom aqui pra ele. Que é o contrário daquele meu, esse moletom dele aqui é mais arrumadinho. Então, dá pra ele usar nos restaurantes, se tiver frio. Bonitinho. Umas camisetas pra ele ir na academia. O ruim do José é que ele não usa a mesma roupa de academia dois dias seguidos. Porque, né? Ele molha todas as roupas dele. Então, tem que pegar várias camisetas pra ele ir pra academia. Eu já vou separar várias. Bom, as roupas do José são um pouquinho mais volumosas do que a minha, ó. Aqui eu peguei um moletom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camisetas. Aí, gente, mais do que sete, se sua viagem for de quinze dias e você não quer levar muita coisa, sete é o máximo de itens, assim, tipo, sete camisetas, sete calças. Porque daí você pode lavar. Tem máquina de lavar, né? É rapidinho, você põe em lavar as suas roupas no hotel. Então, eu vou levar sete camisetas só, que é o máximo. Que dá pra levar na mala de mão. Vou levar essa calça jeans aqui pra ele também. Uma bermuda e um calção de academia. Além disso, as cuecas também que eu tenho que pegar, a meia. Vou levar o All Star dele, que é o tênis preferido pra ele treinar na academia. E também é um tênis bonito pra sair, né? É os dois. E também é branco, né? Pra combinar com o meu tênis branco que eu vou estar usando também. O outro tênis, eu vou deixar ele escolher, porque eu já separei aqui o look que ele vai, que é a camiseta e a calça jeans. E daí, o outro tênis que ele quiser ir, ele escolhe. Tem vários aqui pra ele escolher. Se ele quiser ir de mão assim, de vans. Aqui já tá certo. Será que fecha? Vê que o nosso foco indo pra lá não é fazer compras, né? Que a gente quer voltar com essa mala de mão aqui só. Aí, fechou. Bom, a mala fechou e nesse bolsinho aqui eu vou levar alguns itens de maquiagem e de higiene. Primeiro, escova de dente e pasta, que não pode faltar. Shampoo e condicionador eu nunca levo, porque nos hotéis tem. Ou se não tiver, eu compro lá. Eu acho que é um peso a mais desnecessário pra levar. E eu não tenho aquele frasquinho de colocar pouquinho shampoo, sabe? Então, por isso que eu não vou levar o grande. Vou levar um desodorante. Esse aqui é legal porque ele não é aerosol, então não tem risco de ficar preso no aeroporto. E de maquiagem, ó, pra boca eu vou levar um lápis de boca, um batom e um gloss. Pra pele eu vou levar um corretivo, que eu uso como corretivo e base. Uma esponjinha, blush, contorno e iluminador. Tudo unitário. Ah, tem essa paletinha aqui também. Deixa eu ver se o que ocupa menos espaço. Deixa eu ver uma coisa. O que ocupa menos espaço? Porque essa aqui tem contorno, blush e iluminador também. Acho que a paletinha é mais compacta, né? Vou levar a paletinha então, que já tem os três. E aí, vou levar alguns pincéis pra aplicar maquiagem. Um de contorno, um de blush, um de iluminador. Um pra aplicar sombra. Vou levar essa sombra líquida aqui, ó, da Bruna Tavares, que é super prática. Isso aqui que é pra pentear a sobrancelha. Um delineador e uma máscara prova d'água. Então, essas vão ser as minhas maquiagens de viagem. Com isso aqui eu consigo fazer uma maquiagem completa. Fecho aqui. E agora sim, mala finalizada. As roupinhas que a gente vai usar amanhã já estão separadas. Que a gente vai viajando. E essas aqui, as roupas que a gente vai levar aí. Pra esses 15 dias que a gente vai viajar entre São Paulo e Orlando. Gente, vocês estão animados? Eu tô muito animada. Vai ser uma viagem assim, que vai ser a trabalho. Porque a gente vai pra produzir conteúdo, pra gravar vídeo pro canal. Mas a gente também vai se divertir, é claro, né? Porque não tem como não se divertir em Orlando, indo nos parques. A gente vai em todos os parques. Vamos nos 4 parques da Disney. Vamos nos 2 parques da Universal. Vamos no SeaWorld, no Busch Gardens. E também vamos no Aquática, que faz parte do Busch Gardens e do SeaWorld. Então a gente tá muito animado pra essa viagem. E espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar eu arrumando minha mala. De saber dessa novidade. Em breve o José vai gravar aí a gente na estrada, usando o Mini Cooper, saindo, indo pra São Paulo. Ele vai postar esse vídeo aí da nossa road trip lá no canal dele. Então se inscreve no canal do José também. Que é o canal Zé Alvarenga. Que ele vai postar uns vlogs aleatórios por lá, como sempre, que eu sei que vocês gostam. E não esquece o cupom de desconto BOK12. E o site da Insider vai estar aqui embaixo. Eu recebo muito direct do pessoal perguntando qual que é o meu cupom de desconto, onde que acha. Então todas as informações vão estar aqui embaixo. Cupom BOK12 e o site da Insider, que vocês conseguem ganhar desconto em todas as peças. Inclusive nesse topzinho aqui que eu tô usando. E nas camisetas. Tem tanto camiseta feminina, quanto masculina também. Cueca, calcinha, sutiã. Um monte de peças maravilhosas e com uma qualidade incrível. Que eu sei que vocês vão gostar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de saber dessa novidade. Que a gente vai viajar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.